Olá, queridos alunos, professor Daniel Gomes, e nessa aula a pedido de muitos de vocês, a muitos pedidos, nós vamos falar sobre Marx, Karl Marx, a primeira de provavelmente uma série de vídeos, se for do interesse de vocês, sobre a obra de Marx. O título desse vídeo é uma brincadeira, né? É uma atiração de sarro, mas que tem uma lógica. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo daquele que é o penúltimo capítulo do Capital, o capítulo 24, o capítulo que os historiadores, inclusive, mais leem, porque é um dos capítulos, digamos assim, mais históricos do volume 1 do Capital. Então nós faremos nessa aula um resumo desse capítulo 24 da obra O Capital, e aí no final do vídeo você vai entender por que eu dei esse nome e qual a lógica desse nome está aqui nesse vídeo. Muito bem, antes de entrarmos propriamente nesse capítulo sobre o Capital, eu quero fazer três observações com vocês. Primeira observação, de maneira geral, resumidamente, o que é capitalismo para Marx? Bom, é muito importante que você perceba que capitalismo para Marx não é produção voltada para mercado apenas. Capitalismo para Marx não é busca de lucro. Capitalismo para Marx não é busca de aquisição, né? Ganância. Às vezes no dia a dia vocês falam assim, ah, tal pessoa é uma pessoa capitalista, porque é uma pessoa egoísta, gananciosa. Tudo bem você falar isso, mas não é isso que é capitalismo para Marx. Ganância. Isso existiu em várias outras épocas da história humana. Capitalismo, na visão de Marx, é um modo de produção. Veja, entre os sociólogos, filósofos, historiadores, existem várias visões sobre o capitalismo. Você tem, por exemplo, Henri Piren, você tem, por exemplo, Fernand Brodel, que vão falar no capitalismo começando lá na Idade Média, no século XII. Você tem, por exemplo, Max Weber, que vai ter uma concepção específica de capitalismo. Agora, para Marx, que é o objeto do nosso vídeo aqui, o capitalismo é um modo de produção. Quando eu falo modo de produção, não estou falando apenas de técnicas, não estou falando apenas de tecnologias, quer dizer, não estou falando apenas das forças produtivas. Tem as forças produtivas, aquilo que nós usamos para produzir as coisas na nossa vida, mas tem também as relações sociais de produção. Quer dizer, tem as forças produtivas, tem a terra, tem a tecnologia, tem as fábricas, tem as técnicas, mas no modo de produção é composto também por uma relação social específica, por uma relação de produção específica. Escravidão, modo de produção escravista, servidão, modo de produção feudal e o trabalho como mercadoria, que é a grande característica do modo de produção capitalista. Então, o modo de produção envolve as forças produtivas, envolve as relações de produção, envolve também as ideologias e mentalidades que estão associadas a tudo isso. E a questão é, para Marx, o modo de produção capitalista tem a sua gênese, sobretudo, com uma grande ênfase na Inglaterra, que é exatamente o objeto do capítulo 24 do Capital. Como na Inglaterra, o trabalho se tornou mercadoria pela primeira vez. Como na Inglaterra, o trabalho se tornou, pela primeira vez, em grande escala, mercadoria. Claro que você encontra isso acontecendo em pequena escala em outras épocas, mas em grande escala, isso aconteceria no campo inglês a partir dos séculos XVI e XVII na visão do Marx. Então, já volto nesse assunto. Essa é a primeira coisa da aula de hoje. A questão do capitalismo como um modo de produção. Agora, uma segunda observação antes de entrarmos propriamente no capítulo. Essa segunda observação eu pensei justamente a partir de uma dúvida feita por um aluno meu, lá na Universidade de Brasília, na UNB, onde eu dou aula. Veja, você pode perguntar assim, Professor, as pessoas dizem que o Brasil é capitalista, mas existem no Brasil vários trabalhos que não são capitalistas. Se um trabalho capitalista é quando você vende a sua força de trabalho para alguém que tem os meios de produção, e uma pessoa que trabalha para o Estado... E uma pessoa que vende bala na rua, por exemplo, não são trabalhos capitalistas, né, professor? Então, algumas coisas sobre isso. Primeiro, o Marx diz no Capital que chamar uma sociedade de capitalista é dizer que o trabalho predominante naquela sociedade é o trabalho capitalista, e não que todos os trabalhos tendem a ser capitalistas. Não só o trabalho dominante, a forma de trabalho dominante é capitalista, como há uma tendência a que isso se expanda. Ou seja, que se busque fazer com que outras relações, relações que são, por exemplo, ligadas mais ao Estado, ou relações que não seriam assim, se tornem propriamente capitalistas. Então, trata-se daquilo que é dominante numa sociedade e não da sua totalidade. O próprio Marx fala bastante isso. Se vocês quiserem, há um texto famoso de um sociólogo brasileiro chamado Francisco de Oliveira, no qual ele fala sobre... ele caracteriza a economia brasileira como ornitorrinco. Como assim, professor, ornitorrinco? Por que ele chama de ornitorrinco? O ornitorrinco é aquele bichinho um pouco estranho, né, que é mamífero, e bota ovo, e coisa assim. O Brasil seria para a economia o que o ornitorrinco é para a biologia. Quer dizer, assim como o ornitorrinco combina coisas que parecem dispares e contraditórias, se mamífero botar ovo, o Brasil combinaria formas de trabalho capitalistas, quer dizer, grandes empresas, grandes tecnologias, coisas extremamente avançadas, com formas extremamente arcaicas de trabalho e muitas vezes pré-capitalistas. Porque, veja, se muitos trabalhos não são capitalistas, muito da renda que vem deles vem do capitalismo. Então, por exemplo, se um homem tem uma mecânica, ele é dono da mecânica, ele trabalha na mecânica, você vai dizer, professor, ele não está vendendo o trabalho dele para ninguém, ele é dono da mecânica, ele trabalha na mecânica, aquilo não é exatamente um trabalho capitalista. Mas, veja, aquele carro que ele está consertando foi produzido numa grande fábrica, no Brasil ou no exterior, que por sua vez é uma produção capitalista. Então, no Brasil, isso é histórico, há uma associação entre trabalhos arcaicos, formas pré-capitalistas, às vezes até escravocratas, muitas vezes até escravocratas, com formas extremamente avançadas. Isso historicamente. Lembre-se que o Brasil, no século XIX, escravocrata, mas o café abastecendo as indústrias da Segunda Revolução Industrial Europeia. Então, essa combinação de modernização e arcaísmo é uma característica propriamente brasileira. Mas voltemos aqui à questão do Marx. Na segunda observação, eu só queria dizer isso para vocês, que ser capitalista não significa que a única forma de trabalho que existe naquele lugar é capitalista. Terceira observação agora, Flamengo, que é a última antes de entrarmos no capítulo. Veja, há uma distorção muito forte, que é dizer que o pensamento do Marx é um pensamento determinista. Veja só, quando ele fala lá na introdução da contribuição à crítica da economia política, veja só, quando ele fala lá na estrutura, quer dizer, o mundo material, determina a superestrutura, quer dizer, o mundo espiritual, das ideias, das construções políticas, e se determina, e é claro que ele está usando o alemão do século XIX, ele não deve ser entendido como a gente entende hoje a questão do determinismo, quer dizer, uma coisa única, imutável, que não tem outro caminho. Para você acreditar no que eu estou falando, eu quero ler duas coisas aí para vocês. Aqui está no capital, livro 3. A forma econômica específica na qual o trabalho excedente e não pago é expropriado dos produtores diretos determina a relação entre dominadores e dominados. Isso não impede que a mesma base econômica mostre infinitas variações e gradações de aparência, embora suas condições principais sejam as mesmas por toda parte. Então ele está dizendo que uma forma econômica, ela influencia muito as formas políticas, mentais e espirituais, mas elas podem se apresentar de várias formas. Agora uma carta de Engels, escrita no dia 21 de setembro de 1890. Diz Engels, se alguém deforma nosso ponto de vista, dizendo que o fator econômico é o único dominante, estará transformando essa proposição numa frase sem sentido, abstrata e absurda. Então veja, a questão do materialismo histórico não é um determinismo no sentido que vocês entendem a palavra determinismo hoje. É muito mais, penso eu, que as questões econômicas, como se fosse um corredor, vamos pensar assim, elas nos colocam limites, porque em última instância o ser humano precisa sobreviver, o ser humano precisa comer, se ele não come ele morre. Então em última instância a gente depende daquilo que é produzido, da produção, do trabalho. Então, penso eu que o materialismo histórico é muito mais você pensar que o modo de produção, que a economia nos coloca limites do que a gente pode fazer, de até onde a gente pode ir. E esses limites explicam muito do que é a nossa sociedade, mas não determinam de uma maneira determinista como vocês pensam hoje. E a grande forma de vocês entenderem isso é vocês lerem o texto do Marx sobre a história, que é o 18 Brumaro de Luiz Bonaparte. Ao ler o próprio Marx escrevendo sobre a história, vocês verão que não é um determinismo puro e simples, como por vezes se supõe. Bom, dito isso, vamos falar sobre o capítulo 24 do Capital, e aí você vai entender o que eu quis dizer com o título dessa aula. Eu lembro quando eu dava aula no segundo colegial, vários anos atrás, eu tinha uma aluna chamada Sofia, e essa aluna disse assim pra mim, Daniel, eu já li o Capital, e eu não concordo com aquelas coisas sobre o comunismo que ele fala lá. Só que no livro 1 do Capital, não existe o capítulo sobre o comunismo. Trata-se de uma análise, de uma belíssima análise sobre o sistema capitalista. Por isso a grande questão é, independente de você ser ou não comunista, socialista, marxista, ao ler esses textos você aprende muitas coisas, entende muitas coisas, nem que seja pra discordar. Há muitas pessoas por aí falando sobre Marx, gravando vídeos sobre Marx, sem ter de fato lido. Mas bom, este capítulo 24, que na edição da Boitempo é o penúltimo capítulo, depois o último capítulo, que não é o capítulo do comunismo, não existe esse último capítulo, o último capítulo é um capítulo sobre a questão da colonização, ele fala especificamente do que ele entende ali pela questão da colonização. Mas esse capítulo 24 é um capítulo que tem um objetivo histórico, mostrar como na Inglaterra, ele toma a Inglaterra como exemplo, formou-se as bases do sistema capitalista. Quer dizer, ele abre o capítulo com uma observação lá super complexa, que basicamente é a seguinte, sendo o capitalismo um modo de produção, ele tem que ter uma origem, ele não pode ter gerado a si próprio, nada gera-se a si próprio. Se o capitalismo é um modo de produção e o feudalismo é outro, o capitalismo não pode ter se gerado a si próprio, ele tem que ter a sua origem, e essa origem tem que ser anterior. Isso não é invenção do Marx. O capítulo se chama A Assim Chamada Acumulação Primitiva de Capital, e isso vem do Adesmith. O Adesmith, na Riqueza das Nações, fala em Previous Acumulation, a acumulação prévia. Então, o Adesmith, os liberais da época do Marx, que ele leu bastante, o Marx cita vários liberais nas notas de Roda Pepp, o Adesmith já falava numa acumulação prévia. Então, o objetivo de Marx, neste capítulo, é mostrar a gênese do capitalismo na Inglaterra, é os elementos que possibilitaram a emergência do capitalismo na Inglaterra. E ele quer mostrar que essa gênese não é uma gênese natural. O capitalismo não se formou naturalmente. Pelo contrário, ela é uma gênese violenta. Ela é uma gênese marcada com sangue. É isso que ele tenta demonstrar também neste capítulo. Não apenas a gênese, mas como essa gênese, esta formação do capitalismo, não foi natural, não foi inevitável, não foi acontecendo. Ela tem uma origem histórica. Como essas coisas, capital, mercadoria, nada disso é natural. O Marx diz que os economistas burgueses, os historiadores burgueses, tendem a universalizar o que, na verdade, é histórico. Tendem a dizer que sempre foi assim, o que, na verdade, foi construído num momento específico. Então, vamos ver como é que ele tenta provar essa questão. Então, quando Marx falar sobre essa formação do capitalismo, ele vai usar o termo acumulação primitiva de capital. Cuidado, muito cuidado. Eu já vi livros didáticos de ensino médio errarem isso. Acumulação primitiva de capital não é acumulação de capital. Não é acumular dinheiro, como às vezes as pessoas pensam. Ele, logo no começo do capítulo 24, define a acumulação primitiva de capital como a separação entre o trabalhador e os meios de produção. Naquela época, basicamente, a terra e os instrumentos para trabalhar sobre essa terra seriam principalmente os meios de produção. Veja, no mundo medieval, o trabalhador tinha os meios de produção. Então, eu servo, eu trabalho sobre uma terra, e eu pago uma porcentagem daquilo que eu produzo na terra para o senhor, na forma de impostos, por exemplo. Porcentagem talvez não seja uma boa palavra, porque dá a impressão de que é uma coisa precisa, né? Mas eu dou uma parte, eu trabalho alguns dias da semana na terra do senhor, eu dou uma parte da minha produção para o senhor. A questão é que na Idade Média, não existia propriedade privada como a gente entende hoje. Há, inclusive, autores que nem gostam de falar em propriedade na Idade Média. Existem termos como alódio, e aí a gente iria longe nessa discussão. Mas veja, no mundo medieval, o trabalho do servo não é do senhor. O senhor se apropria daquilo que o servo produz. O senhor se apropria, às vezes, de alguns dias do trabalho do servo, mas não do trabalho em si. Ora, se o senhor pega uma parte do trabalho do servo, ele pega uma porcentagem sobre o que já foi produzido. Ele não vai determinar o ritmo da produção daquele servo. Então, dentro do sistema medieval, o trabalhador tem um certo controle sobre seus meios de produção. O trabalhador é dono, em certa instância, dos seus meios de produção. Lógico que não é dono como a gente entende hoje. Não existe, na Idade Média, propriedade de terra da maneira que existe hoje. Acontece que, ao longo daquilo que nós, no Brasil, chamamos de Idade Moderna, aquilo que na Alemanha, nos Estados Unidos, eles chamam de a Primeira Modernidade, a Early Modern History, no começo da Idade Moderna, começa a acontecer que esses trabalhadores são expulsos dessas terras, começam a perder essas terras por motivos que vamos ver hoje, e esses trabalhadores passam a ser obrigados a vender a sua força de trabalho, porque eles não vão ter outra opção. O Marx diz, um trabalhador que tem os seus meios de produção não vende a sua força de trabalho. Então, alguém que tem a sua terra não vai querer trabalhar naquelas fábricas do século XVIII. Lembra daquelas fábricas do século XVIII. Você trabalhava 16 horas, fábricas frias, escuras, onde você era muito maltratado. Alguém que tem a sua própria terra não ia fazer isso. Só vai vender a sua força de trabalho para aquelas primeiras fábricas da Revolução Industrial alguém que não tiver outra opção. Alguém cuja opção seja isso ou morrer de fome. Então, quando Marx, no Capital, usa o termo trabalho livre, ele fala, no capitalismo o trabalho é livre. Cuidado, não seja anacrônico. Não coloque na boca do Marx os seus conceitos. O que o Marx quer dizer com trabalho livre é eu estou livre dos meios de produção que não são mais meus e eu estou livre da minha força de trabalho que também não é mais minha porque eu a vendi para o dono da empresa, para o dono da fábrica, para o dono da terra. Então, acontece que na Idade Média o trabalhador tinha uma posse dos seus meios de produção e isso se perde ao longo da modernidade. Isso é uma condição para a formação do capitalismo, já que para haver capitalismo o burguês precisa comprar a força de trabalho como acontece com a maioria de nós que trabalhamos em empresas. A gente tem que vender o nosso trabalho para o dono e é assim que funciona. Bom, isso teria acontecido de forma modelar na Inglaterra na Idade Moderna. E aí o Marx explica por quê. Bom, então isso se forma de maneira modelar, exemplar na Inglaterra. E o Marx elenca cinco motivos pelos quais isso aconteceu na Inglaterra. São cinco fatores, são cinco causas essenciais por essa separação entre os trabalhadores e os meios de produção, a chamada acumulação primitiva de capital, ter acontecido na Inglaterra. Primeiro, ele fala, ao longo da Inglaterra moderna, nós temos uma permanente expropriação dos trabalhadores das suas terras, geralmente para a criação de lã. O Marx fala que a lã era feita para abastecer as manufaturas flamengas da região lá que hoje é a Holanda, Bélgica, para abastecer as manufaturas daquela região. Mas os historiadores hoje fizeram uma correção ao Marx. O Marx teria se equivocado nesse ponto. Acontece, e é um conhecimento que não havia na época do Marx, que durante a Guerra dos Cem Anos, a Inglaterra foi financiada pelos banqueiros de Florença. E quando há este financiamento, começa a acontecer dentro da Inglaterra um abastecimento às manufaturas de lã de Florença, que por sua vez iam para várias regiões do mundo, sobretudo para o Oriente. Então, é durante a Guerra dos Cem Anos que a Inglaterra começa com mais força a se especializar nessa produção de lã e acontece muito de pessoas serem expropriadas da sua terra ilegalmente, né? Embora não houvesse nada disso com clareza, legal, diremos hoje, ilegalmente, mas pessoas são expropriadas da sua terra a uma concentração de terras para produzir lã, para exportar para outras regiões. O Thomas More, o famoso pensador, no seu livro A Utopia, fala sobre isso. Thomas More diz, ó, hoje o Thomas More é São Thomas More, né? Hoje ele é santo para a Igreja Católica. São Thomas More diz, que tristeza, aqui na Inglaterra, são os carneiros que devoram os homens. Cuidado, isso não são cercamentos ainda. Tem gente que confunde. É uma expropriação de terras. Segunda coisa que o Marx faz, no começo do século XVI, na Inglaterra, acontece a Reforma Anglicana, com o Henrique VIII, a criação da Igreja Anglicana. E quando é criada a Igreja Anglicana, o que faz o Henrique VIII? Toma as terras da Igreja. Toma os bens da Igreja. E depois, para financiar as suas guerras fracassadas contra a França, o Henrique VIII vai e vende os bens da Igreja. E esses bens da Igreja são comprados, muitas pessoas se enriquecem, e muitas dessas pessoas que se enriquecem acabam se tornando nobres. Elas compram um brasão de nobreza, inventam um passado de nobreza para elas e se tornam gentlemen. A gentry, que é o grupo dos gentlemen, era a pequena nobreza inglesa. Bom, quando isso acontece na Inglaterra, muitas pessoas que viviam e trabalhavam em terras que eram oficialmente da Igreja, perdem as suas terras também. Esse é o segundo fator que faz muita gente perder as suas terras, que cria essa proletarização dos ingleses. O proletário é aquele que não tem nada, a não ser os seus filhos, não tem terra, não tem meio de produção. Um terceiro fator, agora sim, são os cercamentos, os enclosures. O que são os cercamentos? Eram terras que eram common lands, terras comuns, e open fields, campos abertos, que são cercados. Geralmente para a criação de ovelhas ou qualquer outra coisa. O que eram essas open lands e essas common fields e essas open lands? Essas terras comunais ou esses campos abertos? Eram terras que as pessoas usavam em conjunto. Às vezes para caçar, às vezes para pegar madeira, aí depende da época e do lugar. Mas eram terras comuns às pessoas e elas começam a parar de existir. Um historiador chamado Thompson escreveu uma história dos cercamentos e ele falou, ó, se não tivesse acontecido resistência ao processo dos cercamentos, que foi incentivado pela coroa, se não houvesse resistência, hoje a Inglaterra não teria parques. E a Inglaterra sem parques seria outra coisa. Bom, esse é um terceiro fator. Quarto fator, o domínio que os Tudor começam a exercer sobre o país de Gales, sobre a Irlanda e, sobretudo, sobre a Escócia. Quando eles conquistam a Escócia, a Escócia ainda tinha comunidades clânicas, de origem celta, nas quais não havia qualquer forma de propriedade. Quando a monarquia Tudor, lá na Idade Moderna, vão lá e dominam essas comunidades escocesas, eles fazem aquilo que na história ficou conhecido como limpeza. está uma verdadeira limpeza dessas regiões ao norte do que hoje é a Inglaterra e terras que eram clânicas, que eram comunais, passam a se tornar cada vez mais propriedade privada. Então veja, os cercamentos, a expropriação das terras comunais, a tomada das terras da igreja, as invasões que eles fazem sobre a Escócia, sobre o país de Gales e uma última coisa, as revoluções inglesas que acontecem no século XVII. Hoje os historiadores sabem, diferente do que se dizia cem anos atrás, que as revoluções inglesas não colocaram a burguesia no poder. A burguesia só teve acesso ao governo na Inglaterra em 1830, na época da Rainha Vitória. Essa coisa de que a revolução inglesa colocou a burguesia no poder é coisa dos historiadores lá de 1940. Desde 1940 nenhum historiador mais pensa isso, embora alguns livros didáticos e vídeo-aulas ruins ainda falem essas coisas nos dias de hoje. Mas, de qualquer maneira, após as revoluções inglesas, de fato, há medidas que beneficiam essas classes burguesas em ascensão. Por exemplo, diz o Marx, o governo perde as suas terras durante as revoluções inglesas. O governo vende as suas terras. Terras que eram estatais são alienadas, passam a se tornar propriedade privada. Então, o que o Marx está falando no capítulo 24 é o próprio surgimento da ideia de propriedade privada. E o surgimento desta ideia mais moderna de propriedade privada vem a partir da destruição das terras comunais. Vem a partir da destruição das terras escocesas, do norte, de origem celta. Vem a partir da destruição dos bens da igreja católica. Vem o surgimento de uma moderna ideia de propriedade. Agora, vamos ler um pedacinho do capital para você entender a ironia que o Marx faz. diz Marx neste capítulo mesmo a imperturbabilidade estoica com que o economista político encara as violações mais inescrupulosas do sagrado direito de propriedade e os atos de violência mais grosseiros contra as pessoas sempre que estes sejam necessários para produzir as bases do modo de produção capitalista. O que ele está dizendo aqui? Que a propriedade privada, olha o paradoxo, é criada a partir da destruição da propriedade. Tudo bem, de outras formas de propriedade que alguns nem gostam de chamar exatamente de propriedade. Mas a propriedade capitalista é criada a partir da destruição de formas antigas de posse. Não é curioso que o capitalismo seria um sistema que diz proteger a propriedade privada, mas ele foi erigido a partir da destruição da propriedade. O roubo dos bens da igreja, a alienação fraudulenta dos domínios estatais, o furto da propriedade comunal, a transformação usurpatória realizada com o inescrupuloso terrorismo da propriedade feudal e clânica. em propriedade privada moderna foram outros tantos métodos de acumulação primitiva de capital. Então veja, é nesse processo que se cria uma classe de pessoas que são proletárias. Não tem outra opção a não ser vender a sua força de trabalho. É nesse momento que o solo se torna propriedade. Então veja que essas transformações que acontecem na Inglaterra na Idade Moderna são transformações que são fundamentais para a formação do capitalismo. É muito importante você entender essas coisas no Marx. Primeiro, perceba a importância do Estado nesse processo. Perceba que é o Estado que promove várias dessas coisas que são fundamentais para erigir o sistema capitalista. Segundo, o Marx usa no seu texto, se vocês forem de fato um dia ler o capital, o Marx usa vários historiadores liberais que ele conhecia muito bem, especialmente o melhor historiador liberal do século XIX na Inglaterra que é o Macaulay, que ele cita bastante como fonte. E o Marx cita, vou ler aqui rapidinho com vocês, várias leis que são leis feitas por reis da Inglaterra contra os vagabundos, como eram chamados na época, contra pessoas que não estão trabalhando. E o Marx fala essas leis são uma evidência que você tem cada vez mais pessoas expulsas da sua terra, sem trabalho, tudo isso mais. Então veja, o primeiro Tudor, Henrique VII, açoitamento e encarceramento de qualquer um que fosse um vagabundo. Veja, por exemplo, se você é um artista ou intelectual e você fica andando pela Inglaterra, você é obrigado a provar que você está protegido por um Lorde, por um Senhor, por um Nobre. Se você não prova, você é preso, você é morto. Henrique VIII, todo vagabundo tem suas orelhas cortadas. Eduardo VI, que é o rei que vem depois do Henrique VIII, o filho dele, o único filho do homem. Todo aquele que se recusa a trabalhar, escravidão. Elizabeth I, os mendigos são açoitados e a sua orelha esquerda marcada a ferro. Jaime I, que é o primeiro rei Stuart, que vem depois que a rei Elizabeth I morre sem herdeiros Tudor. Jaime I Stuart, juízes de paz, quer dizer, o governo local das regiões da Inglaterra, podem eles próprios açoitar os vagabundos, não precisam ser funcionários diretos da coroa. Essas leis tão terríveis e tão violentas contra esses trabalhadores, mostra, elas são uma prova, diz o Marx, e o Marx cita várias outras leis, caso vocês tenham interesse em ler, ele é mais específico nessas leis, ele dá os nomes, as datas, enfim, aqui eu não quero deixar o vídeo muito grande. Então, veja, essas leis são a evidência, são a evidência, de que cada vez mais você tem pessoas sem terras, expulsas dos seus lugares. O Marx fala nesse capítulo 24, o desenvolver do modo de produção capitalista, diz o Marx, cria uma classe trabalhadora que, por educação, tradição e hábito, começa a acreditar que esse sistema capitalista, essas coisas, são naturais, são inevitáveis. quer dizer, o que ele está tentando mostrar nesse capítulo é o inverso. A ideia do trabalho como mercadoria, da terra como propriedade, nada disso é natural. Tudo isso foi formado historicamente. Nós somos tentados a achar que o mundo tal qual ele é sempre foi assim, que as coisas são naturais. O Fontenelle, o escritor francês, ele tem um conto que ele fala de uma rosa que nasceu num jardim e como o jardim foi a única coisa que ela viu na vida, essa rosa acha que o jardim é eterno, essa rosa acha que o jardim é imutável, mas na verdade é só porque é a única coisa que ela viu na vida. Tendemos a naturalizar aquilo que está ao nosso redor e a história, nesse caso que ele está fazendo história, mostra que não, que as coisas têm uma formação histórica e portanto não são naturais, não são inevitáveis e têm uma origem bastante violenta, inclusive. Então veja, há aqui uma transformação fundamental. O Marx fala que o sistema capitalista é o único sistema no qual a coação, aquilo que te força a trabalhar, é econômico e não extra econômico. Como assim, professor? No mundo escravista, no mundo servil, o que te força a trabalhar é o chicote do seu senhor e a espada do seu senhor. Então é a força, quer dizer, o extra econômico, não o econômico. No sistema capitalista, o que vai te levar a vender a sua força de trabalho é uma coação que é propriamente econômica, ou seja, é a sua liberdade de ou morrer de fome ou vender a sua força de trabalho para quem estiver disposto a comprar. Aqui no Brasil, no momento que eu estou gravando este vídeo, no finalzinho de 2019, estamos com mais de 12 milhões de desempregados, estamos com cerca de 12 milhões de desempregados e a situação é essa. A gente vende a nossa força de trabalho para quem estiver disposto a pagar ou nós morremos de fome ou dependemos de programas e a coisa é bastante complicada como a gente sabe. Então veja, o sistema capitalista tem isso, a coação é econômica. Aquilo que te leva a acordar e vender a sua força de trabalho para uma outra pessoa é econômica. É a própria economia que tem que faz você fazer isso. E veja, então esses são os mecanismos de formação do capitalismo. Porque perceba, a partir do momento que os trabalhadores perdem os seus meios de produção, o que muda? Por exemplo, se eu tenho os meus meios de produção, eu na minha casa produzo a minha roupa, produzo a minha comida. Se eu não tenho a minha terra, se eu não tenho os meios de produzir a minha roupa e a minha comida, eu tenho que comprar essas coisas. Ou seja, quando os trabalhadores são expropriados da sua terra, dos seus meios técnicos de produzir, dos seus meios de produção, as coisas da nossa vida se tornam mercadorias. Os nossos víveres, os nossos elementos essenciais, a comida, a roupa, tudo isso se torna de fato uma mercadoria, se cria um mercado interno. Veja, já existia comércio de roupas antigamente? Existia, mas ele era sobretudo para as classes altas ou para as ordens altas ou para os estamentos altos. No capitalismo, a coisa cresce. as mercadorias são para cada vez mais pessoas e não apenas para aqueles que são mais ricos e mais privilegiados. Outra coisa que acontece, essas pessoas que tomam as terras, essas pessoas que passam a concentrar terras, passam a contratar pessoas, passam a se tornar de fato pessoas capitalistas, trabalhadores capitalistas, os mestres manufatureiros, os donos das manufaturas, agora com mais pessoas sem terra, eles têm pessoas para contratar. O Marx, no capital, no livro 3, que é um livro que é póstumo, foi organizado pelo Engels, no livro 3, o Marx fala de duas vias para a formação do capitalista. Ele fala, uma via é quando o comerciante vai lá e cria uma manufatura, uma indústria. Esta via não é uma via revolucionária, diz o Marx, porque o comerciante só vai produzir na medida em que ele pode vender. A via que é de fato revolucionária é quando o mestre manufatureiro começa a contratar pessoas e produzir para o mercado. ou quando o dono da terra começa a contratar pessoas e produzir para o mercado. E isso aconteceu em larga escala primeiro na Inglaterra dos séculos 16, 17 e 18. Claro que existia em várias outras sociedades também isso, mas lembra do que eu falei no comecinho da aula. Não era dominante. Isso se torna dominante primeiro na Inglaterra, lá dos séculos 16, 17 e 18. Tem um historiador marxista hoje chamado Robert Brenner, ainda vivo, que ele vai enfatizar exatamente isso. como na Inglaterra, antes da revolução industrial acontecer, teve todas as transformações do campo e o campo inglês se tornou de fato capitalista. Ele entra em alguns detalhes que a gente não precisa entrar aqui, como a ascensão dos arrendatários, dos gentlemen, não precisamos entrar aqui porque isso é um vídeo de resumo, senão a coisa ia ficar maior ainda. Mas quer dizer, há uma transformação no campo que é de fato a formação desses capitalistas quando a produção se torna capitalista. O Marx, no capítulo 24 do Capital, que nós estamos aqui resumindo, o Marx fala que no capitalismo comercial, mercantil, ele cita isso uma vezinha ali nesse capítulo, a gente produz e a produção é determinada pela circulação. Como assim? A gente vai plantar açúcar no Brasil porque há uma demanda de açúcar no exterior. No capitalismo comercial, mercantil, é a circulação que determina a produção. No capitalismo industrial, no capitalismo já após século XVIII, é a produção que determina a circulação. Quer dizer, primeiro eu produzo, sei lá, um iPhone e a partir disso se cria uma demanda. Não havia uma demanda de iPhones anterior ou pelo menos essa demanda não era uma coisa clara, estabelecida como era a demanda de açúcar. A produção cria novas demandas e é aí que nós temos o sistema capitalista. Professor, você usou a palavra revolucionário? O Marx fala que a formação da burguesia é revolucionária? Sim. O Marx fala em vários textos que o capitalismo é um sistema revolucionário. Leia um próprio manifesto comunista, que é um texto que o Marx escreveu muito jovem, bastante novo, o Capital já é um texto maduro, o manifesto é um texto muito jovem, no manifesto o Marx fala bastante sobre isso, como o capitalismo destrói tradições, como o capitalismo destrói antigas estruturas, como o capitalismo constrói maravilhas, o Marx fala que o capitalismo criou maravilhas superiores às pirâmides do Egito. Então o Marx diz, e ele diz em vários momentos que o capitalismo é o sistema que mais produz riqueza, é o sistema que mais produz coisas. ele fala isso em vários dos textos dele. É o sistema que cria mais abundância. O problema está na distribuição, na maneira como tem a expropriação do trabalho e não exatamente na quantidade de coisas. Por isso que o capitalismo para ele foi uma etapa, um momento fundamental da história. Depois, no finalzinho do capítulo, o Marx fala de outros elementos essenciais para a formação do capitalismo. O Marx fala, por exemplo, o ouro e a prata vindo das Américas. O Marx fala, por exemplo, a exploração de escravos no mundo. Marx fala como o Liverpool cresceu devido ao comércio de escravos. Então, os escravos, o ouro e a prata na América. O Marx é gostoso de ler porque o Marx é bastante irônico. O Marx fala, pensa naqueles puritanos que foram para os Estados Unidos que davam prêmios por cabeças de indígenas mortos. Aí ele está sendo irônico, seriam falsos religiosos com falsos valores que só se aplicava a eles próprios. Então, a destruição dos nativos na América, a morte de indígenas, ele fala da destruição das Índias, ele fala das guerras comerciais na Idade Moderna, tudo isso também contribui para a acumulação primitiva. Mas cuidado, essas coisas só contribuem para a acumulação primitiva o saque de ouro e prata, a escravidão, porque havia na Europa a separação entre trabalhadores e meio de produção. Se não houvesse isso na Europa, seria apenas a acumulação de dinheiro e não, seria apenas a acumulação de capital e não a acumulação primitiva de capital. Quer dizer, todo esse saque nas Américas, todo esse saque no Oriente, a destruição dos indígenas, tudo isso só contribuiu para a formação do capitalismo porque havia transformações internas na Inglaterra e depois também em outros países da Europa. Porque havia aquela acumulação primitiva que eu falei para vocês. Se não houvesse aquilo, isso seria apenas acumulação de dinheiro na mão da nobreza, por exemplo. Então, a acumulação de capital, ela é também essa acumulação primitiva de capital devido às transformações internas na Inglaterra. E aí chegamos no que é um elemento chave do texto, a criação da dívida pública. Veja, ao longo da Idade Moderna, todas as grandes monarquias eram endividadas com banqueiros. Então, por exemplo, pensa num rei que foi rei da Espanha no século XVI, o Carlos V, que tinha a posse, que era soberano, em várias regiões da Europa, no que hoje é a Alemanha, no que hoje é a Espanha, no que hoje é a Holanda, tudo isso era a posse do Carlos V, várias regiões, na América, na África e na Ásia. A coroa do Carlos V foi bancada por banqueiros da Casa Füger, tal Füger, que se escreve. Depois, aquele que sucede Carlos V, seu descendente, Felipe II, ele faz um calote, uma moratória, de tanta que era a dívida da Espanha, do Império Espanhol, o Império Mais Poderoso do Mundo, com os banqueiros, primeiros banqueiros alemães, mas na época do Felipe II, sobretudo os banqueiros da cidade de Gênova. Em Gênova, os banqueiros organizados na chamada Casa de Giorgio, os banqueiros controlavam as finanças da cidade de Gênova. Então, todos esses estados modernos, da idade moderna, essas monarquias, eram profundamente endividadas com esses banqueiros. Primeiro, tem os banqueiros alemães, depois vem os banqueiros de Gênova, e depois, como vocês sabem bem, sobretudo os banqueiros das províncias unidas, do que hoje são a Bélgica e a Holanda. Amsterdã cria a primeira bolsa de valores com pregão permanente da história, tá? No comecinho do século XVII. Então, esses reis, essas monarquias, esses estados em formação, eram profundamente endividados com esses banqueiros. E como que esses estados faziam pra pagar esses banqueiros? Ora, aumentavam os impostos sobre a população. E é aí que, ao longo da idade moderna, do século XV até a Revolução Francesa, os impostos crescem 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 vezes o imposto colocado sobre a população. Então, Marx diz, esse é o mecanismo. Os estados cobram impostos sobre a população, os estados acumulam riquezas e dão pra esses investidores, pra esses banqueiros. Pra esses banqueiros, é um grande negócio investir em títulos do estado. Porque é um investimento sem risco. É um investimento quase que improdutivo e é um investimento quase que sem risco com retorno garantido. e esse retorno vem da expropriação dos trabalhadores. Então, os trabalhadores tendo que pagar mais impostos pro estado, acabam perdendo as suas terras. Acabam perdendo as suas coisas. Quer dizer, a separação entre os trabalhadores e os meios de produção e esses trabalhadores sem nada. Porque o estado expropriou, além de todos aqueles outros que eu falei pra vocês, o estado também expropria na forma de impostos, ele tem que vender o seu trabalho para um burguês. Ou seja, o que Marx diz no final do Capital é que imposto é roubo. Ou seja, que por meio dos impostos, o estado transfere dinheiro da população para os grandes magnatas, para a grande burguesia. E de alguma maneira sabemos que isso acontece até hoje. Sabemos as dívidas do estado e sabemos que esses estados, o estado brasileiro, por exemplo, gasta fortunas e fortunas e fortunas com a sua dívida. Porque elas são banqueiros do mundo inteiro, investidores do mundo inteiro. Vamos ler o que Marx diz. A dívida pública torna-se uma das mais poderosas alavancas da acumulação primitiva. Ela infunde força criadora no dinheiro improdutivo e o transforma em capital sem que para isso o capital tenha que se expor aos esforços e riscos inseparáveis da aplicação industrial e mesmo usurária. Quer dizer, a dívida pública do estado é uma maneira da burguesia, dos financistas se enriquecerem sem se exporem, sem haver exposição aos riscos. Ou seja, o estado promovendo a colonização, promovendo a escravidão, expulsando as pessoas da sua terra, promovendo a dívida pública foi fundamental para a formação do sistema capitalista como conhecemos hoje. Expulsando os camponenses da sua terra, formando a massa de pessoas que vão vender a sua força para as indústrias. Se as pessoas tivessem a sua terra, ninguém trabalharia naquelas primeiras fábricas do século XVIII. Ninguém trabalia nas primeiras fábricas das revoluções industriais. ninguém trabalharia nelas. Se o trabalhador tem os seus meios de produção, ele não venderia a sua força de trabalho. Ou seja, para Marx, o estado foi fundamental para a formação do capitalismo e o estado representa o sistema capitalista e a classe burguesa. Mas, professor, eu vi num vídeo na internet que o Marx é um defensor do estado, do estado forte. Eu vi um vídeo na internet dizendo que o estado é igual à esquerda. Muito cuidado. Depois a gente fala sobre as coisas que vêm depois. mas o Marx, ele próprio, tinha como objetivo, tinha como meta o fim do estado, a destruição do estado. O Marx até escreveu um texto e o nosso próximo vídeo sobre Marx vai ser sobre esse texto. O Marx até escreve um texto falando para a população, população, não se encante muito com essa ideia de tomar o estado e achar que por meio do estado vocês vão resolver as coisas. Não é por aí. Depois a gente fala melhor sobre isso. mas fica sempre alerta. Cuidado com vídeos de internet, cuidado com livros muito simples que você encontra por aí, cuidado com livros didáticos, às vezes há muitas distorções e é importante a gente ir na fonte. Por isso que eu fiz esse resumo de um capítulo do Capital. Se vocês quiserem que eu resuma outros capítulos do Capital ou que eu resuma o Capital inteiro, é só vocês pedirem. Estou por aqui e a gente costuma fazer o que vocês mais pedem. São vocês que incentivam o canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.